Bolo de fubá já é bom! Imagina um bolo de fubá cremosinho, feito aqui no liquidificador. Fica aqui que eu já vou te contar. Esse bolo não é só pra comer na festa junina, é pra comer no ano todo, porque ele vicia, é um caminho sem volta. Todo feito no liquidificador e muito fácil. E ainda tem uma coberturinha de goiabada sensacional. Então vamos começar? Tô usando uma xícara de fubá, uma xícara, tem 160 gramas. Uma xícara de farinha de trigo, também 160 gramas. Duas xícaras de açúcar, 340 gramas. Três xícaras de leite, três ovos grandes. Trinta gramas de fermento, ou uma colher de sopa. 25 gramas, ou uma colher de sopa, de coco ralado seco. E 25 gramas, ou uma colher de sopa, de queijo parmesão. 50 gramas de manteiga, sem sal de preferência. O leite, procurem também sempre usar o integral, de uma marca bacana. Aqui eu tenho a goiabada, 300 gramas, e duas colheres de sopa de água filtrada. Só que esses dois aqui, vão entrar pra cobertura. Então vamos deixar aqui separados. Vamos começar? Uma facilidade. Eu tô usando uma forma de 20 centímetros de diâmetro, untada com manteiga, e polvilhada com fubá. Por que eu tô usando esse bercinho aqui? É um papel laminado que eu coloquei aqui embaixo. Porque essa forma tem fundo removível, que é mais fácil de transportar o bolo daqui pra um prato. Mas esse bolo é muito líquido, porque como vocês notaram, são três xícaras de leite, pra ele poder ficar bem cremoso. Então eu faço um bercinho, que é pra não ter problema de vazamento dentro do forno. Vamos começar? Vou começar colocando tudo no liquidificador, menos o fermento. Difícil pra caraca, né? Leite. Eu gosto sempre de começar pelos líquidos. Quem me acompanha aqui já sabe, por uma questão de praticidade no liquidificador. Açúcar. Farinha. Um parmesão de qualidade também faz a diferença, gente. E o coco que não é adoçado, porque já tem bastante açúcar nesse bolo. E a manteiga. O fubá pode entrar aqui, ou pode entrar depois. Eu prefiro que entre depois. E se você não tem um liquidificador potente, coloca e mexe na mão. Eu bato bastante pra triturar bem a manteiga, pra tirar o cheiro de ovo. Acho que vai caber aqui. Vamos testar? Fubá bem fininho, tá? Fubá bem fininho, tá? para dar aquela mexidinha, apesar da massa ser líquida. O fubá tende a subir porque é levinho. Então, dá uma mexidinha. Já foi. O fermento é colher de sopa de mãe, tá, gente? 30 gramas de fermento é uma colher de sopa de mãe. Deixa eu só pegar um fuê. O que vai me ajudar aqui a incorporar, porque mulher hoje em dia, tanto mulher quanto homem, quem vai para a cozinha hoje, todo mundo vai. A gente quer praticidade, porque a gente não tem tempo. Nós fazemos mil coisas ao mesmo tempo. Então, nada de sujar a louça desnecessária. Bota o fermento aqui e mexe, que vai dar tudo certo. Não tem fuê? Vai com a sua colher mesmo. Só se certifica de que misturou. Ele faz uma nódua em cima. É o coco, a manteiga, o queijo. Então, vou botar aqui. Prontinho. Vou levar para assar em forno pré-aquecido, 180 graus. Não tente fazer o teste do palito. Não dá, porque ele é cremoso. O teste do palito vai sair úmido sempre. Então, aproximadamente 50 minutos. Ficou dourado? Nas bordas, em cima. Tá bacana, pode tirar. Vamos levar para o forno? O bolo saiu do forno. Eu desenformei. Esse bolo, ele é muito cremoso, como eu falei para vocês antes de levar para o forno. Então, não se apavora se no seu forno, com 40 minutos, ele ainda estiver muito mole. Não se preocupa com o tempo. Se preocupa em que ele esteja dourado e não faz o teste do palito. Abre o forno em 50 minutos e dá uma encostadinha. Tá mole? Não vai tirar ainda. Só vai tirar quando formar uma casquinha. Aí, tá douradinho. Formou a casquinha, beleza. Então, não se prenda muito ao tempo. Agora, vamos derreter a goiabada com a água no micro-ondas. Goiabada, evitem que seja a cascão, porque ela tem pedaços de casca. Então, aquela goiabada lisinha, tá? Eu coloquei cerca de 3 minutos no forno, parando a cada minuto para dar uma mexidinha. Não coloca 3 minutos direto, porque pode ser que no seu micro-ondas demore menos tempo. E ele vai sair ainda com alguns carocinhos de goiabada. Só ir matando aqui na parede do bowl. Não deixa queimar, senão vai inviabilizar tudo. Coisa ruim. Coisa ruim. Hum, tá um cheirinho tão bom. Eu amo goiabada. Mas, enfim, que deu uma quebradinha, porque é muito cremoso. Mas, olha aqui. E tá muito quente também, para cortar. Olha o meio dele. É um pudim, praticamente. Olha que delícia. Esse pedaço aqui me pertence, tá, Paulo Machado? Não vai dizer que eu comi mais do que um pedaço, não. Faz parte. Momento sacrifício. Vou queimar a língua. Se você gostou dessa receita até aqui, vai aqui embaixo, dá um like bacana, ativa o sininho de notificações. E sempre que a gente postar uma receita, você rapidinho vai ser avisado. Agora vem aqui comigo. Vem, 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 Paulo. Olha aqui que cremosinho dentro. Ele faz uma casquinha. É bom demais. Tchauzinho e até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau.